3, 4, 5, 6, 7, 8, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muito bem, falou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, isso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta Outro jeito de pensar é você subir, sentar O joelho aproxima um do outro, tá? Se você não pensar no joelho, você vai voltar assim, ó Então pensa, quando você subir, você vai sentar e junta o joelhinho um no outro Prefiro que parece que tá apertadinha Ai, talvez a mulher não dá que a gente faz uma coisinha assim Do que você ficar toda aberta lá Vamos lá, atenção Junta o joelho, tá? Junta o joelho, tá? Tensão, mãozinha aqui Então o joelho, ele tá sempre relaxadinho Semi-estacionado Você não faz ele sempre esticadão, não, tá? Então ele volta, ele sobe Olha só Presta atenção Mesmo quando ele sobe, ele não sobe esticadão Ó, subir Ela tá sendo estacionada Desceu Subir, desceu Eu não tô esticando ele O braçozinho Pode ser percoção Dá pra dentro, pra eu saber que tá mais alto E são Cinco, seis, sete, oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sobe, senta 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 Muito bem Vamos fazer o outro agora Sobe Lateral Desce Lateral Desce Lateral Desce Vamos lá Cinco Seis Sete Desse lado aqui, tá? Começa Lado direito Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Empurra pro lado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito De novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dois Dois Vamos fazer mais uma vez Dois 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 temas Dois Dois Fazer Mais Para cima 乞 que é o que está na colografia, e a gente vai na colografia, tá? Vamos treinar, porque é bom pra mim seguir. Assim, enquanto é assim, você vai ter que botar ele pro lado, joga ele bem pro lado, sobe, senta, tá? Joga pro lado, sobe, senta. Vamos lá? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pro lado, sobe, senta. Sobe, senta. Sobe, senta. Sobe, senta. Sobe, senta. Sobe, senta. Lá, lá. E agora, vamos lá. Não sei se vocês vão continuar e eu vou olhar. Cinco, seis, sete, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, volta mais para trás. Cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sete, oito, 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente tem que fazer a mesma coisa. E a mesma coisa. Vamos fazer com a base agora. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, sete, oito. Um, dois, cinco, seis, sete, oito. É isso aí, não é isso aí. É isso aí. Lateral primeiro Começou para fazer mais para cima Lateral primeiro Lateral primeiro Isso Lateral Lateral, sobe, centro Lateral, sobe, centro Lateral, sobe, centro Vagado De novo Lateral, sobe, centro Lateral, sobe, centro Lateral, sobe, centro Lateral, sobe, centro Vagado De novo Tensão Cinco Seis, sete, oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis, sete Oito Tensão 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 Tensão